Olá, espero que você esteja bem. O meu nome é Renan e hoje, dia 16 de agosto, o título da meditação é Toque Divino. O texto bíblico está em Isaías 6,6 e diz Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Quem recebe o toque divino jamais será o mesmo. Foi assim com o profeta Isaías. Quando ele teve a visão do trono de Deus, gritou Ai de mim, estou perdido. Isaías sentiu o quanto era pecador. Isso só foi possível pela visão da santidade de Deus. O profeta entendeu que nenhum mérito humano seria suficiente para protegê-lo da glória divina. Com graça, Deus enviou um anjo com uma brasa viva tirada do altar para purificar os lábios do profeta, removendo toda a sua culpa e o seu pecado. Esse toque especial de um elemento proveniente do altar demonstra que só a justiça divina pode tornar o pecador apto para o reino dos céus. Não só isso, esse toque restaurador também comissiona o ser humano para uma experiência de adoração e proclamação das boas novas do reino. Por isso, logo em seguida, ouviu-se a seguinte pergunta. Quem enviarei? Nessa ocasião, Isaías já estava apto a dizer, Eis-me aqui, envia-me. O toque divino é capaz de transformar o mais terrível pecador em instrumento de bênção e salvação. Foi o que aconteceu com uma pessoa bêbada e maltrapilha que pediu permissão para entrar em uma tenda de conferência bíblica. Com medo de ser rejeitado, ao se aproximar, ele fez a seguinte pergunta. Sou bem-vindo aqui? Deus me aceita? Os jovens calebes, como sempre, bem receptivos, acolheram e acompanharam aquele homem durante toda a campanha evangelística. Aquele homem, embriagado, teve a vida totalmente transformada pelo toque restaurador de Deus. Entrou como bêbado, mas nunca mais voltou a beber. Hoje, ele é um valoroso líder da igreja local. Deus o tem usado para conduzir muitas pessoas aos pés de Cristo. Você entende a importância desse contato profundo, purificador e transformador com Deus? Quem não está disposto a receber o toque especial do céu, também não conseguirá aceitar a graça, o reino e a salvação que o Senhor oferece. Você tem buscado o toque de Deus ou tem evitado que isso ocorra na sua vida? Sem isso, a sua vida jamais será transformada. Permita hoje que Deus toque de forma especial o seu ser e você verá como a sua vida será diferente. Uma experiência real com Deus acontecerá e você nunca mais será o mesmo. Está pronto? E aí E aí Legenda Adriana Zanotto